Então, são esses membros aqui que vão representar o funcionalismo público durante os próximos 5 anos. E viva a cargar para a gente que tem essa reunião que aconteceu hoje, apresentar. A intenção nossa, é claro, que os sindicatos, esses membros, eles vão representar também o PAN pelos direitos deles. Mas a intenção nossa é participar da administração, trazendo os problemas e ajudando também a solução. Não estamos para ser adversários, e sim amigos de trabalho. Trabalhando nessa empresa, também na população, e nós queremos. Eu comecei com o deputado Marcos Neves, falei para ele sobre a tecnologia da Secretaria de Trânsito, da Secretaria da Saúde, a questão da educação, as creches, a fiscalização, enfim, sobre todos vocês. Daí ele falou para fazer um relatório, não é isso? Para fazer um relatório, que a gente pode receber um diretor, fazer um relatório para entregar para ele quais são os problemas e dificuldades que nós temos. E nós continuamos nesse próximo 5º ano de versão, deputado, a gente está agitando isso para crescer. Nós vamos junto para as minhas problemas, as dificuldades, nós também vamos agitar a solucionar. E dentro da hora que a Prefeitura quer nos ouvir, nós vamos estar ali junto, porque eu sei que vai ser fácil, porque eu vou criar grande curiva para voltar a crescer, para ter mais servidores, voltamos, como eu falei agora, para o meu lado atrás, voltar a se orgulhar. Há 26 anos atrás, eu levei a Prefeitura, eu me orgulhava de ser bom para o deputado. Hoje, correto com o pessoal ali, só temos uma amostra do servidor público, não é isso mais. Mas nós poderíamos achar, só para o meu lado, para que possamos ter orgulho de trabalhar nessa empresa, que é a dificuldade da comida. Eu vou passar a palavra agora para o deputado, e se o nosso deputado é espelhado, né? Aí depois, nós conseguiremos tirar uma foto também, que o Lúcio saia cabelo no quadro, para tirar, para que a gente guarde a recorração. Por favor. Bom, 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 bom. Com a campanha é um momento difícil, porque foi uma campanha curta, mas foi uma campanha no últimos dez dias, muito suja, mas por quê? Porque todos os candidatos que estavam aqui na cidade, chegando a nossa governadora, que é a última naquela posição, estavam se amando já seis meses para o filmar. Mas eu te amo de Deus. É claro que eu morava aqui, Eu moro na rua Bolívia, que eu não consigo viver na cultura. Eu sempre moro aqui, eu sempre falo na cidade do Paraguai. Falaram que eu tinha na casa da minha família, que eu tinha na área, que eu era uma coisa boa que tinha. A gente não é muito bicho porque as pessoas nos estavam dizendo que nós perdidos se assaltassem. Eu falo para a doutora Kelly, que muita gente conhece e sabe que por que será que ele ia realmente continuar mandando na cidade? Por que será que ele estava na candidatura da professora Sônia? Dando ordem fora do comitê da professora Sônia. Por que será que estava fazendo isso? Porque ele não ia perder o momento do que tinha aqui na cidade. Então eu vim aqui só fazer um desabafo, porque eu não tenho medo de ninguém. É que nós vamos colocar a mão na cumbum, né? Nós vamos ver realmente o que está acontecendo no município de Carabira. Por que essas pessoas se juntaram todo esse momento para querer derrotar a nossa candidatura e que ele ia ouvir na cidade, que ele ia fazer um projeto de novo para a cidade. O que nós vamos fazer? Custo o que custar. Nós vamos fazer. Só que a gente precisa ter um ponto de paciência. porque imagina você entrar numa casa e está toda deteriorada, toda destruída, toda desorganizada. Você tem que começar de secretaria para secretaria, né? Cortando despesas, baixando dinheiro, cortando compra, arrumando uma casa para sobrar os níveis. Para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo a transição. Nós sabemos que hoje a cidade não tem condição de pagar por lixo que é pago hoje. É que não é pago. Está sendo pago no terreno da cidade. Então quer dizer, a gente já está tendo dificuldade nisso. Então o que eu vejo hoje? Nós vamos ter um grande desafio. Por isso que a gente precisa muito da paciência de vocês. Também do sindicato. Nós vamos ser muito transparentes nisso. Nós não vamos deixar realmente acontecer. Se não se falar o que está acontecendo, não vai ter esse problema de fantasma. A secretaria que não funciona. A secretaria é desnecessária. Nós vamos ter que realmente arrumar a casa. Tenho certeza que nós vamos fazer isso. E o vereador terá que ser vereador aliado a nós. O vereador terá que ajudar a nós. Ajudar esse cara. É ser nosso aliado. É isso que a gente quer. Nós fizemos aí oito vereadores. Mas hoje a Câmara é uma só. A Câmara precisa realmente estar junto conosco para fazer as mudanças e as suas feitas. Para colocar a saúde em ordem. Para colocar a limpeza da cidade em ordem. Todo esse trabalho que nós vamos fazer. Para colocar as claras. Porque a gente recebe dinheiro. E que a gente fica pagado. Em tempo em dia. Não vai ter coisa escondida. A gente vai ser coisa qualquer. Eu sempre fui assim. Desde quando entrei na política. Até o presente momento. Sempre trabalhando dessa forma. Por isso que realmente Deus nos ajudou na excelência. Porque eu falo muito de Deus. Porque tudo que aconteceu na cidade. Nem que eu quisesse fazer. O que aconteceu. Eu conseguiria fazer. Nem que a maior maldade do mundo. Eu conseguiria fazer. E não cruzei da política. Não cruzei da maldade. Fazer ninguém mais de ninguém. Para falar mal de ninguém. Para destruir família de ninguém. Quem quiseram fazer isso comigo. Mas eu consegui. Porque ninguém é maior de ele. Ninguém é maior. O que ele quer. Ninguém sabe o que ele quer. Mas ele vem aqui e faz o que tem que ser feito. Então assim. Eu fico muito tranquilo. Porque essa eleição. Foi demonstrado isso. Passado pela vida. Fez uma limpeza. Uma grande limpeza. Agora cabe a nós. Fazer o trabalho que tem que ser feito. Então a gente precisa ter. Muita calma. Muita coerência. Porque eu já estou vendo. As pessoas me procurarem. O mesmo vício. Que foi feito nesses últimos oito anos. E aí a gente fica muito triste. Porque não dá para ser a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa. Eu não disputaria a eleição. Deixar do jeito que está. Então a gente tem até hoje. Uma grande responsabilidade. Que é realmente colocar a casa de morta. Eu só quis falar de uma limpeza. Porque em nenhum momento eu usei. Em nenhum lugar do município. Para se defender. As pessoas só nos atacavam. Em nenhum momento eu ataquei ninguém. E eu sei que meus adversários. Tivem emprego na prefeitura. Tinha secretaria. Funcionário trabalhando em casa particular. Em escritório particular. E eu nunca fiz isso. Então quer dizer. As pessoas que fazem. Queriam ter ninguém na nossa imagem. Então quer dizer. Demonstrou o resultado da eleição. A gente lógico. Agora tem um grande trabalho. Que é. Resgatar a dignidade das pessoas. Que eram pequenos. E pior. O melhor. Que é. Resgatar também. A questão das pessoas. Que não votaram. 40% da população. Eu digo que é mais ou menos. 30%. 10% das pessoas. Que não precisam votar. 30% da população. Não votou em ninguém. Ou não foi votar. Ou votou em nenhum. Isso quer dizer o que? Que satisfação das pessoas. Com o modelo que está sendo administrado. Não só um cara pequeno. Mas no país também. Então nós precisamos. Realmente. É. Mudar essa história. E lógico. Nós vamos fazer de bruto. Trabalhar. Ingressavelmente. Para que a gente consiga fazer isso. Mas lógico. Toda mudança. Tem pessoas que não vão gostar. Tem coisas que essas pessoas estão acostumadas. Ó. Você entra pela porta há 20 anos. Amanhã você vai entrar por aqui. As pessoas conversam. Ah. Mas pô. Eu sempre entrei por ali. Mas agora é assim. É desse jeito que tem que ser. E é dessa forma que eu vou trabalhar. Então sim. Só queria pedir a vocês. Que vocês sempre nos ajudem. Que vocês façam o possível possível. Para crescer o nome da nossa cidade. Nós temos a obrigação de fazer um governo do governo. De fazer um governo transparente. E nós vamos precisar contar muito com a ajuda de vocês. Nós vamos precisar que vocês realmente possam estar sempre ao nosso lado. E lógico. Não vai ter aquilo que vocês veem aqui na cidade. Né. Funcionário lá. Compulsado. R$ 1.900 reais. Tendo que ensinar um lá. Que venha para melhorar. Que venha para melhorar. Que venha para melhorar. Eu quero usar para trabalhar para melhorar. Essa primeira palavra para vocês. Para nós. E nós vamos precisar. Que venha para melhorar. Pois é. E agora eu tenho que ensinar. Bem para melhorar. Que venha para melhorar or. Dovo. Que você vem. mas a gente vai ter que, finalmente, ter muita transparência em isso. E é assim, a gente vem até o momento de fazer, no geral, né? A gente vai trabalhar mesmo, tem que colocar a casa em ordem, por isso que eu quero, finalmente, ouvir a vocês. O Gonzaga trabalha comigo, o Adivete também trabalha com a gente, ela viu o nosso jeito de trabalhar. Nós temos um jeito de trabalhar. As pessoas até falam dos alunos políticos, a gente vai ter que mostrar, mas o Marcos conversa, o Marcos não fala, e a gente não fala aquilo do cara que eu vi, né? Muitos políticos, ah, eu quero receber três secretarias pra mim. Esquece, isso acabou, não dá mais, né? O nosso modelo já demonstrou, esse anadio não funcionou, e se não funcionou, também não dá, e não dá pra uma coisa melhor. Eu queria só agradecer a vocês, agradecer, né? Agradecer que a gente, a eleição passou, vamos olhar pra frente, né? Agora, tem pessoas ligadas à administração que quiserem nos levar, né? Que nem são ligadas à administração, são robistas da administração, e que tem que saber, né? Que a gente veio realmente pra colocar a casa em ordem. E nós não vamos deixar que as pessoas atrapalhem que a gente possa fazer isso. Bom, grande abraço a todos, e contem sempre com a gente. Muito obrigado, foi muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos